Ele diz mais ou menos assim, ó Essa casa não é minha, Jesus Aqui não é meu Essa casa é tua, Jesus Aqui tudo é teu Fala aí Essa casa não é minha, Jesus Aqui não é meu Essa casa não é meu Aqui tudo é teu A porta está aberta, pode entrar, Jesus Seja bem-vindo, seja bem-vindo Queremos todos estar na sua companhia Toda hora, seja noite ou seja dia Essa casa é de quem? De Jesus Glória a Deus Aqui nada? É meu É tudo? De Jesus Amém Amém Amém